Seguro o retorno dos moleques de K011-013, que conexão sinistra O HB20 é brabo, desbaratina na pista Fecha vários camarotes e amassa várias bandidas Bala, doce, bico, verde, todo tipo de bebida Ela se joga na rede e não quer mais outra vida Quem, 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 quem diria? E nós ia tá gastando todo dia Quem, 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 quem diria? Nosso time tá firmão na correria Quem, 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 quem diria? Que nós ia tá gastando todo dia Quem, 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 quem diria? Nosso time tá firmão na correria DJ, DJW, porra Só o lançamento, né? Exclusividade é aqui, ó Funk da quebrada Pesado, pesado, pesado Segura o retorno dos moleques de IK 011, 013, que conexão sinistra O HB20 é brabo, desbarate na nafisa Fecha vários camarotes e amassa manhas bandidas Paga um doce, pico, verde, todo tipo de bebida Ela se joga na rede e não quer mais outra vida Quem, 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 quem diria Que nós ia tá gastando todo dia Quem, 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 quem diria Nosso time tá firmão na correria Quem, 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 quem diria Que nós ia tá gastando todo dia Quem, 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 quem diria Nosso time tá firmão na correria DJ, DJW, porra Uh, 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 uh E aí